Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo nesse estado Jesus amado, esse cabelo tá pedindo um arrego E é exatamente isso que eu vim trazer no vídeo de hoje Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra recuperar o meu cabelo Quando ele tá assim, meu Deus do céu, Bia, me recupera, me ajuda Que eu preciso estar pleno e lindo, maravilhoso pra deixar a sua autoestima lá em cima Então hoje eu vou mostrar os 5 passos pra você recuperar o seu cabelo em casa Tá? Então você vai fazer esses 5 passos, seu cabelo vai te agradecer Porque ele vai ficar novo E é isso mesmo, gente Então bora pra esse passo a passo Meu cabelo tá, ó, precisando ser lavado com as pontas mais secas Precisando de uma vida, de um up Então hoje eu vou compartilhar com vocês essas dicas Como eu sei que vocês gostam muito quando eu compartilho as minhas dicas de cabelo E vocês sempre me perguntam Bia, o que você tá fazendo no seu cabelo atualmente? Então hoje é um vídeo focado, um spa day praticamente focado em cuidados capilares Vamos lá recuperar esse cabelo, dar uma vida, dar uma cara nova e dar uma força que ele precisa? Vamos lá! Bom, então vamos lá Quando o meu cabelo tá pedindo arrego Primeira coisa que a gente tem que saber é identificar o que o nosso cabelo está precisando A gente tem que saber que hidratação, nutrição e reconstrução são coisas diferentes A gente tem aquele leve hábito de falar Ah, meu cabelo tá precisando hidratar Mas às vezes ele não precisa de hidratação Mas às vezes ele não precisa repor a água Que seria o caso da hidratação Às vezes ele precisa de queratina Então assim, hoje o meu cabelo tá precisando de uma hidratação Então eu vou usar produtos hidratantes Então eu vou fazer um mix de produtos hidratantes e produtos nutritivos Como da última vez eu fiz uma reconstrução Então eu vou seguindo mais ou menos um cronograma capilar Pra eu saber o que meu cabelo exige em cada vez que eu vou fazer esse cuidado mais pesado Esse cuidado com mais atenção Não só na lavagem do dia a dia, tá? Bom, como eu falei pra vocês que meu cabelo tá precisando um pouquinho de nutrientes e óleos Eu vou usar esse óleo de coco, gente Eu sei que muita gente aí usa óleo de coco Mas o ideal é você usar o óleo de coco feito pra cabelo E não o de cozinha, o que você encontra no mercado Esse aqui ele é extra virgem e puro Então dá pra você usar pra fazer a humectação Que é o que eu vou fazer agora Já coloquei o meu roupão E você que tá acostumada a usar o óleo de coco normal Gente, já o cheiro você vê que esse é feito pra cabelo Porque ele já tem um cheirinho especial E aí eu vou massageando bem o cabelo, tá gente? Quem gosta de aplicar na raiz também não tem problema Esse óleo de coco eu achei muito legal porque é uma porção individual Claro que se você tem um cabelo curto você pode usar mais vezes Ou também aplicar a quantidade desejada E ele é da Soft Hair Assim como os outros produtinhos que eu vou mostrar pra você nesse vídeo Todos eles são da Soft Hair E é uma coisa que eu sempre falo pra vocês Quando vocês usarem um produto O ideal é você usar toda a linha da mesma marca Pra que você consiga ter os benefícios que aquela marca promete nos produtos E depois só enxaguar com água E aí a gente vai aplicar o shampoo Que é o primeiro passo aí agora pra hidratação Tá aqui pra hidratação Agora que eu já lavei o meu cabelo, eu usei esse shampoo aqui também da Soft Hair, gente. Essa é a linha de Panthenol. Eu não apliquei condicionador agora, reserva ele que a gente vai aplicar depois. Essa linha é pra todos os tipos de cabelo, é uma linha extremamente hidratante. Ela restabelece a saúde natural dos fios. Então tudo que tá danificado é recuperado e ela faz um filme protetor pra danos externos. É uma linha com Depanthenol, vitamina B5, então é super hidratante. E como eu falei pra vocês, hoje o meu cabelo precisa desses nutrientes, precisa de água e também precisa de nutrição pra repor óleos. Então por isso que eu fiz a umectação. Eu vou fazer uma misturinha, gente, desses dois aqui. Anotem essa dica. Essa é a manteiga de coco e pra caxi. E esse aqui é a baba de quiabo. Esse aqui é um tratamento intensivo. E esse aqui, essa baba de quiabo, a gente mistura com a manteiga pra dar uma potencializada na hidratação e também no brilho do cabelo. Gente, esse produtinho aqui é incrível. O creme é maravilhoso. Mas essa baba de quiabo, o cheiro... Gente, sério, você já vê pela textura que é um produto que vai deixar o cabelo extremamente hidratado. Dois produtinhos são pra cabelos que estão ressecados e com muito frizz. Quem aí tem muito frizz? Principalmente quem tem cabelo fino, o frizz ataca. Não vou precisar desembarassar o cabelo, até por esse shampoo ser hidratante. Então só de aplicar o shampoo, olha só. Ó, tá vendo? Não fica um aspecto de cabelo embaraçado. Ele já ajuda por ser hidratante. Bom, eu vou deixar de 10 minutinhos. Eu não vou precisar acelerar esse tempinho com o calor, né? Então eu vou deixar de 10 minutos. Se quiser deixar hoje um pouquinho mais... O importante é não deixar menos do que o produto pede, tá? Gente, e rende muito, sabe? Olha isso como o cabelo fica macio e é extremamente cheiroso. E agora é só aguardar esse cabelo ficar maravilhoso. 10 minutinhos e a gente já volta pro banho. Cabelo já enxaguado e eu apliquei condicionador da mesma linha Depantenol. E, gente, é importante também dizer que essa linha é livre de petrolatos e parabéns. Agora, gente, eu apliquei o condicionador porque esse creme intensivo, ele não é um creme condicionante. Então ele abre as cutículas do cabelo e aí eu finalizo com um condicionador pra selar. E o que muda é isso. Se a máscara, né, o creme é condicionante ou não. A última etapa, né? É agora que o nosso cabelo já está maravilhoso, né? Ai, gente, é outra vida. Olha, cheiroso, renovado. Eu vou aplicar esse defrizante, que o nome é muito legal também, da Soft Hair, que é o MC Levin. Gente, entenderam? MC Levin é isso mesmo. Ele é antifriz, ele é anti-umidade. Agora pro verão, gente, pós-praia, pós-piscina, pré também, pra você proteger o cabelo, né? Ele ajuda bastante porque além de ter o Depantenol, que é o mesmo componente do shampoo e do condicionador, ele também tem filtro UV. Ele é um levin concentrado, é enriquecido com babosa. E aí eu aplico assim no cabelo, ó. Gente, isso aqui rende muito porque você não precisa aplicar demais. E ele já vai ajudar depois, na hora da gente finalizar o cabelo. Vocês sabem que eu, sempre que eu faço uma hidratação ou um spa day, de fato, eu gosto de deixar minha pele respirar, o meu cabelo respirar. Mas eu vou mostrar hoje o resultado pra vocês do cabelo, como fica seco também. Gente, e dá gosto é de ver este cabelo. Fiz até uma make, né, porque cabelo hidratado, cabelo saudável, não quer guerra com ninguém. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse passo a passo, né, esses cinco passos pra recuperar o seu cabelo, pro seu cabelo, ó, ó, sabe? Deslizar na sua mão, estar extremamente saudável, cuidado e cheiroso. Gente, o maltrato do nosso cabelo todo dia não tem jeito. Seja amarrando, seja colocando calor, seja penteando. E o importante é a gente sempre cuidar. Se você gostou de algum desses produtinhos que eu mostrei no vídeo da Soft Hair, vou deixar o link aqui embaixo do site, onde vocês encontram esses produtinhos. Aproveita também pra seguir a Soft Hair lá no Instagram, que eles sempre postam as novidades, os lançamentos, enfim, resultados, as pessoas que usam também os produtinhos deles. E se você gostou desse vídeo, quer que eu traga mais vezes no canal dicas de cabelo pra vocês, deixa muito like, se inscreva no canal. E agora, gente, ai meu Deus, que cabelo, Brasil! Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!